Música Meus amigos, minhas amigas, nós estamos na rua Leônidas Melo, no bairro Pissarra, zona sul de Teresina. Esta rua tem início na avenida Higino Cunha e termina na avenida Miguel Rosa. E agora, a pergunta que não pode faltar. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui com o Nelson Martins e vamos perguntar se ele sabe quem foi Leônidas Melo. Não conheço, não sei quem foi esse Leônidas Melo. Ele não sabe, mas vai saber agora quem é o dono da rua. Leônidas de Castro Melo nasceu em Barras em 1897. Formou-se em Medicina no Rio de Janeiro e lecionou Química e História Natural no Liceu Piauiense, tendo dirigido também a Escola Normal. Foi secretário de Estado no governo Landry Salles. Interventor federal no Piauí e seu governador no período de 1935 a 1945, tendo promulgado a nova Constituição do Estado. Mais tarde, presidiu o Conselho Administrativo do Estado. Foi membro do Tribunal de Contas, deputado federal e senador. Leônidas Melo faleceu em Teresina em 1981.